A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou nesta quarta-feira, dia 12 de julho, o projeto de lei do deputado Ivan Nats, que permite a entrada de cães e gatos em estabelecimentos comerciais, como shoppings, bares, restaurantes e similares. Na justificativa do projeto, o parlamentar alega que o Brasil é o quarto país do mundo com a maior população de animais de estimação e que, de acordo com o IBGE, 44% das residências tem pelo menos um cachorro e 17% tem pelo menos um gato. Nós estamos encontrando algumas resistências em algumas casas comerciais que ainda não compreenderam que os animais são seres de direito. Eles têm direito de entrar nos estabelecimentos e permanecer nos estabelecimentos. Então, quando um estabelecimento rejeita a entrada de um animal, ele fere a lei à medida que os animais são seres de direito. Então, esse projeto de lei vem para alertar a todo o sistema comercial, industrial, que vive da recepção de pessoas, que tem uma lei estadual que garante a permanência desses animais, justamente por eles terem direitos consolidados pela nossa lei magna e pela lei infra-constitucional. A matéria que está pronta para ir a plenário foi aprovada com emenda substitutiva global do presidente da comissão, deputado Marquito, que retira a imposição de multa para o estabelecimento que não cumprir a nova lei. Quem não cumprir, não será impositiva a multa. E isso fica mais tranquilo, porque era um ponto que gerava muita polêmica, o texto trazia essa dubiedade. Agora a gente resolveu com substitutivo global, foi aprovado por unanimidade na comissão e a gente espera que ele avance para ampliar esse direito que os animais têm adquirido ao longo dos anos com a sociedade. Na mesma reunião, os deputados integrantes da comissão aprovaram um requerimento do presidente e deputado Marquito para a realização de 12 seminários, que deverão percorrer todas as regiões do Estado. O objetivo é debater e fomentar a promoção de hortas e compostagem nas escolas, tendo como público estudantes, professores e outros profissionais da educação. Para a formação sobre uma metodologia de aplicar a horta escolar e a compostagem como instrumento de educação ambiental, de promoção da segurança alimentar e nutricional e também do conhecimento sobre agroecologia. A gente entende que existem metodologias consolidadas de aplicação desse trabalho de horta escolar e compostagem nas unidades escolares que podem trazer muito mais humanidade, relação ambiental com as crianças. Então, a nossa ideia é fazer no final do ano, entre outubro e novembro, para que os professores, educadores, secretários que passarem, conseguirem absorver esse conhecimento, construir esse conhecimento, para no próximo ano letivo aplicar nas suas unidades escolares. A comissão também aprovou outro requerimento do deputado Marquito para a realização de mais 12 seminários em todo o Estado, com o objetivo de fomentar a transição ecológica, especialmente a promoção da agroecologia para a risicultura. A gente focou na risicultura, que é a produção de arroz, porque hoje tem um problema gravíssimo acontecendo na produção de arroz, especialmente do sul do Estado, onde a contaminação dos fertilizantes químicos sintéticos e dos agrotóxicos tem trazido consequências para os peixes dos rios, das lagoas e também os peixes do mar. Então, eles têm identificado a mortandade da vida aquática por conta do modelo de arroz que é por imersão e submersão de arroz irrigado, que a gente chama, e que a nossa estratégia com esses 12 seminários é discutir a transição agroecológica, dando enfoque na risicultura, mas algumas regiões que não são produtoras de arroz, teremos enfoques em outros tipos de produção agrícola. O deputado Marquito conseguiu ainda a aprovação de requerimentos para a realização de outros três eventos. Uma reunião ampliada para discutir o cenário de ações do homem que impactam a Lagoa do Sombrio, no município de Santa Rosa do Sul, e a Lagoa do Caveirá, em Araranguá. Outra reunião ampliada que deverá discutir as atividades de extrativismo e manejo agroflorestal em Santa Catarina, com a participação de um representante do Instituto do Meio Ambiente. E a exibição do documentário Colapso Anunciado, seguida de debate sobre as condições ambientais, saneamento básico, poluição e mudanças climáticas. Os eventos ainda não têm datas definidas.